Eu sei que no primeiro tino comercial, assim, a primeira indicação de que você poderia ser um grande empreendedor, um grande empresário, surgiu na época de colégio ainda, não é isso? Muito legal. Eu sempre fui o líder de classe nas salas. Então, líder de classe, o Luciano, presidente do centro cívico, faz eleição secreta, Luciano. E aí eu ganhei para centro cívico com 12 anos de idade e aí pensei o que fazer de diferente. Um colégio estadual, pobre, vamos montar uma cantina. Eu e um amigo meu, fomos lá, compramos uma lata de Waffer, daquela de 5 kg, 10 kg e começamos a vender o Waffer individual. Aquele biscoitinho recheado. Biscoiteio recheado, caixa de 10 kg, caixas enormes. Começamos a montar uma cantina e em um mês já tinha Kombis vendendo lá biscoito, foi um sucesso. Dali eu pensei, poxa, eu consigo fazer algo mais. Um cara um dia me apresentou um barquinho todo feito de palinho de fofa, a fofa já adorei. Levei para casa, aquela noite comecei a cortar, comecei a fazer aqueles barquinhos para vender. Eu vendi carro, vendi vaca, eu vendi... já tive de tudo na vida. Tive bar, tive restaurante, tive fábrica, tinturaria, malharia, tudo já tive. Então os tropeços fazem parte também? Os tropeços fazem parte da nossa vida. Você acha que tudo que eu fiz eu acertei e errei para caramba. A diferença não é quantas vezes você erra, é que a somatória entre o débito e crédito você acerta. É algo mais, é contabilidade pura. Entre que você acerta e que você erra, sobra alguma coisa. Enquanto que vai sobrando você vai crescendo. E você tem que errar. Só não pode errar mais do que acertar. Errar mais do que acertar, mas errar está no jogo. E eu falo isso para os nossos colaboradores, faz, 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 faz. Sua responsabilidade errou, corrija aqui, vai lá para frente. A vida nos mostra que nós temos é que fazer, temos que tentar. E eu não gosto de uma palavra. Não dá, não é possível, não existe. Para mim tudo dá, tudo é possível e a palavra não, não existe. Vamos tentar lembrar um pouquinho como é que foram os seus primeiros passos aqui nessa fábrica. Antes de você passar para a venda, para trabalhar diretamente com venda, que acho que é o teu grande negócio. O que é o meu negócio? O que você fazia aqui? Eu trabalhei na expedição, comecei ali com 17 anos. Era o que? Era despachando produtos? Era fazendo nota fiscal. Mas eu tinha que ir para a expedição buscar romaneio. Mas eu sempre corria, eram dois andares e eu sempre subia, descia, correndo. Sempre descia, subia, correndo. E a mil por hora, batia com cinco dedos e sempre correndo. Eu sempre falei, quando eu entrei na fábrica, que já tinha 5 mil colaboradores, eu pensei, como é que eu vou subir aqui na empresa? Porque o sonho de quem é pobre é ter uma casa. Nós tínhamos uma casa de madeira. Eu pensava assim, o dia que meu pai se aposentar, essa casa aqui vai se acabar, como é que nós vamos sobreviver, como é que... Então, sempre pensando no futuro. Eu não vou conversar, eu vou trabalhar, eu não vou subir a escada devagar, eu vou correr. E aqui eu consegui ver com que o meu gerente me visse e disse, Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Você não quer ir lá ser vendedor, ter uma vaga lá? Vai para lá. O que você acha? Eu disse, vou para lá. Quer dizer, também ter a coragem de mudar. E aí eu me encontrei como vendedor. E logo, logo, depois de 3, 4, 5 anos, eu pensei em montar uma fábrica de toalha. Depois eu montei a van e de lá não parei mais.